Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, que maravilha, então vem junto com o Nilson Araújo, olha a partir de agora você vai participar aqui junto comigo, olha a partir de agora você vai compartilhar aqui o nosso programa, hoje é dia 29, né, 29 de outubro de 2021, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp para você participar, enviar mensagens, vídeos, fique à vontade, tá bom? Denúncias, problemas aí no seu bairro, na sua rua, seja o nosso repórter, como eu disse, vai compartilhando, se inscreva aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative também o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá falado? Então tá aí, vamos começando aqui o nosso jornal de hoje falando da prorrogação do refis, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste, para você que tem algum tipo de dívida aí, na pendência, né, débito pendente aqui no município de Santa Bárbara do Oeste foi prorrogado, é, essa é a segunda vez que será prorrogado, a prorrogação final seria até o dia 2 de novembro agora, feriado, da próxima terça-feira, mas o município anunciou ontem essa prorrogação até o dia 23 de dezembro. Então se você tem algum tipo de, é, pendência aí com o município, seja algum tipo de imposto como IPTU, é, outros impostos em pendência, você pode entrar em contato através do site da prefeitura e até, aliás, nós estamos pedindo aqui para que o município, é, faça, volte, né, a fazer o atendimento presencial no Desenvolve Santa Bárbara para que possa atender aí a população, porque muita gente está tendo dificuldade para acessar o site da prefeitura, muitas pessoas que às vezes não tem essa tal habilidade, né, com a internet aí, com a, com a, da forma online, que é como está sendo feito. Então a gente está pedindo para que o, o atendimento 100% possa voltar aqui, atender a população para fazer o refis, para quem tiver interesse, tá bom? Bom, olha, polícia está investigando a morte de um rapaz de 27 anos na cidade de Hortolândia, um motoboy de 27 anos que foi arrastado por uma enxurrada nesta semana na forte chuva que caiu aqui na nossa região. E lá na cidade de Hortolândia, o rapaz, ele estava tentando ali fazer a sua travessia com a moto, mas foi engolido aí pela correnteza. Ele acabou sendo arrastado para um lago, não resistiu e morreu, né, vítima de afogamento. Olha aí, ó, é o Edivaldo, não é isso? É, foi lá na rua Luiz Gonzaga, no bairro São Bento, em Hortolândia. Edivaldo Gabriel Jesus Santos, de 27 anos. Bom vinho ele, né? Lamentavelmente, olha que triste, né, para a família. A rapaz sai para trabalhar e acontece isso aí, né? Os nossos sentimentos aí aos seus familiares. Estereonato, nós temos aqui divulgado sempre pessoas que vêm caindo nesses golpes, principalmente na internet, dos falsos sites, falsos leilões que vêm ocorrendo aqui, esses golpes sendo aplicados pela internet. Olha, aliás, veja só, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo tirou do ar sete sites falsos de leilões do Detran. É isso mesmo, sete, sete sites falsos. Mais vinte vítimas foram identificadas em todo o estado de São Paulo, que representa em torno de dois milhões, dois milhões de pessoas no prejuízo. Olha aí os objetos que foram apreendidos. Tinha lá revólver, não é isso? Revólver, tinha distintivo também, aí da, da, da... Olha lá, tinha celulares, aparelhos de computadores, notebook, CPU. Então a Polícia Civil fazendo um excelente trabalho e fique muito atento aí para que você não caia nesses tipos de golpes aí pela internet. Porque às vezes uma vantagem pode sair caro para você, viu? Uma vantagem, às vezes a gente está pensando que está levando vantagem e por fim a gente está aí perdendo, né? Porque esses caras aí, esses bandidos, esses criminosos, eles acabam armando, né? Para cima de você e você cai. Isso qualquer um pode cair. Qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Olha, choveu muito ontem, quinta-feira, choveu bastante na quarta-feira e as nossas empresas, graças a Deus, o nível ficou um pouco melhor, né? Nós temos imagens aqui do Ribeirão dos Toledos. Olha, imagens essas que foram captadas aí pelo Cláudio Mariano, nosso cinegrafista. Veja aí, ó, que imagem bonita, né? Estava seco. O Ribeirão dos Toledos estava seco. E o volume de chuvas, graças a Deus, melhorou e o volume, o nível, né? Do Ribeirão dos Toledos, assim como também das nossas represas, Areia Branca, São Luís. Olha aí, ó, dá até gosto agora ver a represa, é, essa é da Areia Branca, né? Olha, mas antes, veja aí como que estava, olha aqui, como as imagens de antes aqui da nossa represa, é, Areia Branca, São Luís, a seca, né? Muito sol. E veja, hoje nós temos esse outro, é, cenário, essa outra visão, é, é, vai chover mais, final de semana promete. Hoje, é, teve uma restabelecida aí, o sol voltou a aparecer, mas tem previsão de chuva para esse final de semana, principalmente agora que está aproximando, né, o, o dia dos finados. Dia dos finados, se não chover, não é dia dos finados, né? Então, tá aí, né? Belas imagens que a gente encerra aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Lembrando que na segunda-feira nós vamos voltar aqui, né, ao vivo, véspera de feriado, vamos trabalhar normalmente, porque o mundo não pode parar não, né? Então, tá aí, se você tiver alguma sugestão de reportagem, envie para a gente aqui através do nosso WhatsApp, que já está na tela aí, o Laércio já colocou, é o 997-8244-26. Tá certo, meu povo? Excelente final de semana e até segunda. Mexeu com você, mexeu com o Araújo. Tchau!